O principal objetivo do Bazar Beneficente promovido pelos Protetores Independentes de Alfenas foi para arrecadar recursos para manutenção dos trabalhos na recuperação de animais indefesos e abandonados na cidade. O Grupo Protetores Independentes de Alfenas dedica a maior parte do tempo a animais indefesos e abandonados e também daqueles que sofrem maus tratos e precisam de cuidados especiais. É assim que essas voluntárias estão agindo para cuidarem desses animais. Quem são os protetores independentes dos animais? É um pequeno grupo que nos conhecemos através das redes sociais e que juntamos as nossas forças para poder tentar amenizar esse problema enorme que está aí na cidade desses animais de rua. O nosso foco é a castração, nós somos independentes por conta que cada uma de nós resgatamos aqueles animais que estão diante dos nossos olhos, que o problema está ali, a situação está acontecendo e uma ajudando a outra, financeiramente falando, cada um que arca com as despesas dos animais que são recolhidos e agora, lógico, claro e evidente, com o respaldo de cada um quando a gente precisa, a gente está sempre se ajudando. Eu comecei a ajudar o grupo faz pouco tempo, mas o trabalho do pessoal é maravilhoso, eles dispõem de todo o tempo que eles têm, às vezes tirando o dinheiro do próprio bolso. Infelizmente, são poucas as pessoas que colaboram, a gente até faz um apelo para as pessoas puderem doar qualquer valor ou ração, medicamento, roupinha, casinha, ainda mais agora nesse frio, a gente vê muitos animais na rua passando frio, passando fome, qualquer doação, qualquer ajuda é muito bem-vinda. O trabalho é difícil, todo mundo sabe, mas é feito com muito amor e dedicação. A proteção, na sua maioria, ocorre com recursos próprios e com a realização de rifas e doações. Aqui em Alfenas, aconteceu um bazar e a renda será para o tratamento de um animal que está necessitando de cuidados. E qual que é o objetivo desse bazar que está sendo realizado nessa manhã de sábado aqui em Alfenas? É angariar um pouco de dinheiro para poder pagar a despesa de um animal que a gente resgatou, especificamente, esse dinheiro vai ser para isso. O chicão estava com uma berneira horrorosa nas costas, desde dezembro a gente estava tentando resgatá-lo. Aí, através de pessoas que iam ligando para a gente, porque a gente ia procurar, não achava, era como se abrisse o chão e ele entrasse. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, ele está sendo atendido pelo doutor Agnaldo, que é um grande parceiro nosso, que nos ajuda muito. É muito gratificante, né? E o amor por eles é muito grande. E você ver um cachorro precisando, um animal que está precisando, seja um gato, o que for, na rua, sofrendo, não tem como você ver aquilo passar e não ajudar. Se depender da boa vontade dessas pessoas de Alfenas, a luta vai continuar para proteger os animais abandonados pelas ruas da cidade, principalmente os indefesos, para fortalecer ainda mais a participação de todos, é muito importante. Se de repente você vê um animal numa situação de alguma doença, de maus tratos, denuncie, se puder resgatar, leva no veterinário e depois compartilha com a gente. A gente ajuda a arrecadar fundos para o tratamento dos animais. Mas é isso, é cada um tentar doar um pouquinho de si e fazer a sua parte. É maravilhoso, é gratificante. Eu, particularmente, sempre gostei de animais, desde pequenininho, então sempre estou tentando fazer alguma coisa para ajudar. A nossa intenção é continuar, né? E, assim, pedir para a população ajudar, porque o trabalho que nós fazemos, qualquer cidadão de bem e do bem pode fazer. Nós custeamos os animais que a gente pega, que a gente recolhe, do nosso bolso. Seu animal sempre espera que alguém venha lhe dar comida e carinho. Seu choro triste mostra o seu abandono. Treme de frio no inverno e sufoca de calor no verão. Os meses vão passando e a vida resume em esperar a liberdade. Ame o seu animal. Não o deixe amarrado. Não o aprisione.